O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a proceder à entrega de diploma referente ao voto de congratulações com a Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, Ampasa, pela comemoração dos seus 15 anos de história. A presidência registra a presença do doutor Gilmar de Assis, presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, Ampasa. Seja bem-vindo, doutor Gilmar. Só, bem no parêntese, para testemunhar o trabalho magnífico do doutor Gilmar durante anos à frente do CalSaúde e sempre presente nessa comissão, nos ajudando, auxiliando, participando dos debates, se inteirando do que se discute aqui na Comissão de Saúde. Para nós foi uma satisfação muito grande conviver com o doutor Gilmar durante tantos e tantos anos. Neste momento, nós passamos a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro da Silva, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para as suas considerações. Muito boa tarde a todos e a todas. Caríssimo amigo, presidente, deputado Carlos Pimenta, que somente na sua inteligência, nos seus mandatos parlamentares, tem contribuído tanto para a saúde do Estado de Minas Gerais. convivo com vossa excelência a vários mandatos, mas nunca se viu tanta disposição, tanta dedicação, incansável, na área da saúde em defesa do povo mineiro. Eu quero saudar vossa excelência e saúdo em nome da minha região sul-mineira, que tem por vossa excelência uma gratidão muito grande. hoje, todas as ações necessárias, vossa excelência tem aberto a todas as discussões, o parlamento mineiro, de uma forma muito forte e muito vigorosa. Então, eu quero agradecer vossa excelência, sei dos compromissos que tem, mas eu gostaria muito de agradecer vossa excelência em poder receber o nosso requerimento, acolher o nosso requerimento, e também designar essa modesta homenagem que aqui estamos fazendo, mas fazemos aí na pessoa do doutor Gilmar de Assis, demonstrando o nosso carinho e a nossa satisfação. Eu quero cumprimentar também, saudando todas as pessoas que aqui se encontram, convidados, o doutor Geraldo Nicasso Júnior, presidente da Câmara Municipal de Oliveira, o Enéas Gomes, vice-presidente da Associação Mineira e do Ministério Público, eu quero saudar a Marinelli de Andrade, representante também do Ministério Público, do Caos Saúde, eu quero saudar a Meire Moreira, secretária executiva, quero cumprimentar também o Antônio Maia e quero comentar também o vice-presidente Geraldo Tadeu. Muito obrigado pela presença de vossas excelências, porque estamos homenageando a nossa associação. Parabéns pelo trabalho. É uma alegria muito grande estarmos aqui, seu presidente, reunidos para fazer a singela e justa homenagem à Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a AMBASA, pelos seus 15 anos de uma importante história em defesa do nosso bem maior, que é a nossa saúde, que é a nossa vida. Este é o momento de reconhecimento ao trabalho feito pela Associação para a promoção de defesa dos interesses relacionados ao direito fundamental da saúde. Entendemos a sua homenagem aos membros do Ministério Público dos Estados, do Distrito Federal e da União, criada em agosto de 2004, na cidade de Salvador, na Bahia, durante o primeiro encontro nacional do Ministério Público da Defesa da Saúde, a AMBASA. Vem, desde então, travando uma luta intransigente pelo direito à saúde, tendo como nosso presidente o caríssimo doutor Gilmar, que sempre está muito presente, discutindo, buscando soluções em defesa da saúde do povo mineiro e brasileiro. Nesses 15 anos de existência, a AMBASA vem cumprindo belamente o seu papel, que é promover a defesa do direito à saúde, direito garantido na Constituição Federal, no ordenamento jurídico brasileiro, velando pela sua própria implementação do dia a dia, bem como observância nos princípios diretrizes do Sistema Único de Saúde. Hoje, vivemos tempos difíceis, complexos para a saúde pública, porque a sua judicialização alcança dimensões preocupantes diante dos diversos problemas enfrentados pelo setor, se faz também mais necessária e muito permanente a própria associação em defesa da própria saúde. Quero, neste momento, parabenizar todos aqueles que aqui se encontram participando efetivamente desses 15 anos dessa associação, tão bem representada por cada um dos senhores que tem contribuído, que tem defendido a saúde do povo mineiro. São essas nossas considerações, senhor presidente, esta comissão que tem, com certeza, tratado, discutido, construído tantas questões de vias em defesa da própria saúde. São políticas públicas, sim, que nós temos que cobrar, debater, mas hoje abrimos o espaço da sua comissão para homenagear essa associação que tem aí 15 anos de defesa, intransigente, dedicação da pessoa do nosso presidente, doutor Gilmar, e de todos vocês que fazem parte dela. Eu acho que, muitas vezes, nós precisamos reconhecer. E nada tendo melhor o reconhecimento do Parlamento Mineiro, do deputado Carlos Pimenta, que é o nosso presidente, da Assembleia Legislativa e de todos nós. Por essas palavras, eu quero manifestar a nossa satisfação, presidente, de vossa excelência estar aqui conosco também, sua disponibilidade sempre muito distante, de trabalho, das tratativas mesmo em Brasília e outros assuntos, mas eu quero discutir, acima de tudo, é uma importância muito mais destacada para tudo. Quero agradecer a vossa excelência e muito obrigado, caríssimo presidente Carlos Pimenta. Obrigado. Agradeço as palavras do deputado Dalmo, uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande devido à sua postura aqui na casa, seus exemplos, seu trabalho como parlamentar, representando principalmente o sul de Minas. Então, Dalmo, muito obrigado pelas generosas palavras e cumprimento também pela proposição dessa reunião, dessa audiência, muito simples, muito singela, mas muito significativa. Neste momento, nós passamos a palavra ao doutor Gilmar de Assis, com muita satisfação, doutor. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de saudar com muita emoção, com muita responsabilidade, nosso presidente da Comissão Permanente de Direito à Saúde, da Saúde, dessa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nosso deputado Carlos Pimenta, pessoa que conhecemos já há mais tempo, exatamente pela convergência desse espírito pujante de lutar pelo nosso próximo através de uma saúde qualitativa, de uma saúde cada vez mais inclusiva, universal, de integralidade. Então, eu rememoro aqui agora, com muita emoção, todo esse tempo com ele e com os seus membros, de muita responsabilidade, integrantes da Comissão Permanente da Saúde, dessa Assembleia, por tudo o que fizemos, por tudo o que ainda queremos fazer junto. Porque a saúde e o SUS é a nossa luta, e nós sabemos que ele passa por ameaças, passa por desafios, e por isso nós precisamos estar sempre atalaia, sempre vigilante, para que juntos, na forma solidária de atuação, possamos vencer todos esses percalços e esses compromissos, todos esses desafios que se nos colocam. Quero agora, da mesma forma, com muita alegria, com muita satisfação, com muito reconhecimento, em nome de todos os nossos colegas associados da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a UMPASA, promotores de justiça, procuradores de justiça, procuradores da República, dos diversos ramos do Ministério Público Brasileiro. Agradecer aqui ao nosso deputado, propositor desta emenda, que é o deputado Dalmo Ribeira Silva, deputado, personalidade pública que também conhecemos e sabemos da sua seriedade, do seu compromisso, sobretudo no exercício da presidência de uma das comissões também de alto valor, de alta importância para o povo mineiro, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos aqui, senhores, acho que eu não vou errar, pessoas como o deputado Carlos Pimenta, salvo engano, no seu sétimo mandato, deputado Dalmo, no seu sexto mandato. Isso só traz para nós uma resposta única, da sociedade que confia neles, no seu trabalho, no seu trabalho valoroso e no seu trabalho de transformação e produção de resultados para a nossa sociedade mineira. Então, nós nos sentimos deveras, enquanto povo mineiro, também muito honrado por tudo que os nossos deputados, aqui nominados, deputado Dalmo, deputado Carlos Pimenta, faz e tenho certeza que continuarão a fazer para o nosso povo mineiro, para a nossa sociedade. Quero agora também cumprimentar com especial abraço nossos colegas aqui presentes, que nos honram nessa tarde, nessa congratulação, nesse voto a Ampasa, procurador de Justiça, Rogério Felipeto, nosso amigo, atuante, sempre galgando os diversos postos e cargos e missões dentro desse nosso Ministério Público de Minas Gerais. Então, nosso forte abraço, Rogério Felipeto, pela sua presença, pela sua compreensão, pelo seu apoio ao Jumar de Assis e, da mesma forma, a própria Ampasa, na sua defesa intransigente do direito coletivo da saúde. Cumprimentar aqui o Enéas, que representa aqui todos os nossos colegas de Minas Gerais, promotores e promotoras de justiça, sendo ele o atual presidente da Associação Mineira do Ministério Público. Muito obrigado, Enéas, pela sua presença, por essa entidade que já transpôs as montanhas de Minas Gerais para estarem integradas como uma voz ativa e permanente nos grandes embates na defesa de um Ministério Público brasileiro, através da nossa Associação Mineira do Ministério Público, seja por ela ou seja quando integrada na CONAMP. Muito obrigado. Quero cumprimentar também, assim, com um forte abraço por cada um de vocês, nossos amigos aqui presentes, Tadeu, da empresa Viver, amanhã nós estaremos, deputado Dalmo, lá na terra do senhor, estaremos lá na sua região, na região sul, na cidade de Santa Rita de Sapucaí, um convite feito para 130 prefeitos, traçando lá estratégias interessantes na área da saúde para levar, como o senhor tem feito, com muito vigor, também mais uma contribuição, um olhar nesse mundo de tendências, já está fazendo uma prospectiva de cenário da saúde para 2030, não é isso, Tadeu? Então, nós estamos levando lá algumas visões ou mega tendências para 2030, para oportunizar para todos os nossos munícipes, todos os nossos usuários, consumidores da saúde daquela região sul, o melhor que a gente pode fazer, e tenho certeza que assim o faremos. Cumprimentar a Meire, que nos acompanha, que nos ajuda aí, junto à UMPASA, o Maia, que integra também, como diretor comercial, a nossa UMPASA, para que a gente possa estar levando, e hoje aqui, em primeira mão, saindo do forno, não é, Maia? A nossa segunda edição da revista UMPASA em Foco, neste ano em que comemoramos os 15 anos. Já fiz aqui uma rápida leitura e vi que mantém a sua mesma qualidade, pontuando, desde a região norte ao sul do Brasil, os diversos problemas, a nossa epidemiologia dispre, mas levando aqui, numa convergência de sintonia, a unidade do Ministério Público Brasileiro de Defesa da Saúde, nesse propósito, nessa missão constitucional de fazer com que ela seja cada vez melhor. Cumprimentar aqui, com muito gosto, meu conterrâneo, meu amigo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, nosso amigo Geraldo, que popularmente a gente chama aqui, Geraldo de Casca, que foi o que a gente fala, Juninho, não é, Juninho? O Juninho, esse incansável homem público, também lá na cidade de Oliveira, uma cidade que não é pelo fato de sermos de lá, mas é uma cidade que muito contribui para o seu entorno, na sua região, seja pelos homens públicos que lá têm, pelo seu comércio, pela sua pujância, e, sobretudo, na saúde, não é, Juninho? Que é o único município que eu conheço de Minas Gerais, que não é sede de micro região de saúde, mas que tem a vocação e a prestação de serviço na alta complexidade. Então, lá é um hospital filantrópico, acho que aqui a gente pode dizer, porque acho que esse é um momento de muito orgulho, num momento de muita dificuldade em que se desafiam cada vez mais boas gestão, lá é um hospital, deputado Adão, deputado Carlos Pimenta, que embora seja filantrópico, mas trabalha no Azul, por uma gestão enxuta, de qualidade, e que responde para mais de um milhão e meio de pessoas, 54 municípios naquela região oeste, por alguns serviços singulares na alta complexidade, por si, sozinha, como a neurocirurgia, plantões de médicos em seis especialidades, 24 horas, com um parque de equipamentos diagnósticos de muita robustez e janela terapêutica, desde a ressonância à tomografia. Isso tudo perpassa por causa da visão política acertada, de homens públicos com espírito republicano, que junto com essa Assembleia, com o deputado Carlos Pimenta, que está sempre aí nos apoiando, deputado Dalmo e todos os seus componentes dessas comissões, entendem que a nossa razão de ser é servir à nossa sociedade, servir ao nosso povo. Então, parabéns, Juninho. Leva aí também nosso apoio, nosso abraço à comunidade de Oliveira, ao povo de Oliveira, que você representa muito bem enquanto parlamento municipal. Aqui o Jorge, não é, Jorge? Ó, satisfação em recebê-lo aqui. Está representando aqui, deputado, o melhor consórcio de Minas Gerais. É um consórcio de urgência e emergência, que congrega e administra o SAMU, de um milhão e meio de pessoas, de 54 municípios, que é o consórcio da região oeste. Um consórcio enxuto, um consórcio que foi chamado pelo governo para implementar essa mesma política de consórcio em outras regiões do Estado, que eu sei, como na região de Uberlândia, na região noroeste, pela vocação e pelo acerto que foi dado. E aí a gente já até aproveita aqui, antes de passar a Marineide, não é, Marineide? Deixa eu cumprimentar e volto para você, tá, Roger? Cumprimentar a Marineide. A Marineide, assim, sem palavras, não é, Marineide? É mais do que uma profissional, é mais do que uma amiga, é uma companheira nossa do dia a dia, de Labuta, que me ensinou a trabalhar. Trabalhamos juntos, aprendemos juntos, sofremos juntos, suamos juntos, mas também demos boas risadas juntos pelo sentimento de vitória, o sentimento de construção. Em vários cantos dessa nossa Minas Gerais, em quase 300 reuniões de mediação sanitária, Marineide, itinerante, saindo sol a sol, enfrentando, mas trocando a judicialização, doutor Rogério, doutora Enéia, pela mediação. Nós acreditamos na força da palavra, nós acreditamos que quando nós estamos com o espírito solidário, entendendo e respeitando cada um que está do nosso lado, numa atuação solidária, há de sair dali, realmente, políticas públicas, mais do que legitimadas, porque construídas de várias mãos. E isso que foi o que nós fizemos, não é, Marineide? E, graças a Deus, saímos com a leveza do coração, com a credibilidade que fizemos o nosso melhor. E aí, voltando só um pouquinho aqui no Ródio, para dizer, deputado Carlos Pimenta, que preside essa importantíssima comissão, a gente tem que ser suspeito, não é, nós somos toda a nossa vida na área da saúde e a gente faz com muito gosto. E eu sei, realmente, de tudo que o deputado Carlos Pimenta representa para a sociedade mineira nessa atuação vigorosa, nessa atuação de sabedoria na área da saúde. E aí o nosso consórcio, esse eu já me considero nosso, são da região, não é fácil conseguir o que nós conseguimos lá, não. Nós conseguimos mobilizar, deputado Carlos Pimenta, os 54 prefeitos, mostrar para aqueles 54 prefeitos uma proposta nova para destravar a questão dos hospitais regionais. E os 54 municípios deliberaram e assinaram numa ata, numa proposição mediadora, de que eles aceitam, isso é interessante, que eles aceitam assumir como dono, um direito real de uso ou como proprietário, o Hospital Regional de Divinópolis. Fizeram um protocolo de intenção, a gente faz questão que esse protocolo de intenção chegue a essa comissão de saúde para que o senhor possa nos ajudar, junto aos setores, agora, do governo estadual, junto à advocacia geral do Estado, para que, realmente, esses municípios possam bater no peito e dizer, nós temos um grande hospital, o nosso hospital é público, nós temos esse hospital, para que a judicialização possa cair, para que vocês possam ter um hospital referência para continuar mandando seus pacientes, sobretudo na urgência, emergência, num grande equipamento, de mais de 300 leitos e de mais de 30 leitos de UTI. Os recursos já estão sendo pensados, porque tem que ver os recursos, já vem sendo pensado numa discussão muito propositiva no Ministério da Saúde, muito propositiva, e a gente espera levar também junto ao governo. Mas, mais do que isso, agora, Enéas, às vezes a gente tem que sair de crendices e ideológicos. Sabe, doutor Rogério? Os tempos, os novos tempos, urgem que nós tenhamos metodologia, tenhamos sabedoria para enxergar e entender cenários. Com certeza, o dinheiro público, por si só, não existe e não será suficiente para terminar essas obras. Então, nós vamos ter que ter coragem, numa grande discussão que já vem sendo travada, de dizer que, momentaneamente, seja bem-vindo o empresariado, seja bem-vindo o capital privado, para que ele possa alavancar, através do investimento, o término da construção daquele hospital regional, poder dele explorar, porque a legislação assim o permite, até o limite que ele tem a sua taxa de retorno. Isso não vai trazer nenhum comprometimento público à saúde, porque está sendo pensado o formato ideário e sanitário das necessidades de saúde daquela região. Temos que, realmente, nos despir de alguns preconceitos, de algumas crendices, e achar que isso não é possível. É possível, é constitucional. E olha que eu peço aqui bênção e respeito ao doutor D'Almo, que é presidente de uma comissão de Constituição e Justiça, porque a Constituição, gente, o Supremo já se insegurou, nós temos que avançar. Sozinho o poder público não tem condição de alavancar e trazer e finalizar essas obras. Nós precisamos, realmente, ter essa humildade institucional de aceitar com que o capital privado possa, sobre fiscalização, sobre modelagem, sobre contrato, sobre preceitos e indicadores, ele possa também participar. Porque a saúde, quando nós falamos na Constituição, que é de relevância pública, ela é um todo. E a saúde aí é a pública, a saúde privada. Porque todos nós, antes de tudo, somos brasileiros e dependemos desses dois sistemas. Então, para finalizar, de coração, a Ampasa, em nome de todos os meus colegas do Brasil, depois desses nossos quatro anos de exercício à presidência, nós vamos ter eleição agora no final do ano, mas já me convidaram, deverei ser o primeiro vice-presidente, estamos na presidência da Ampasa desde 2016, muito fizemos, Enéia. Nós alteramos o estatuto, temos ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, estamos questionando o Ministério Público Brasileiro, através da Ampasa, questionando a emenda constitucional nº 86, para que realmente os royalties do petróleo voltem, porque ele foi retirado na emenda constitucional nº 86, como divisão para a saúde. Temos questionados também o financiamento adequado do custeio da saúde e também, deputado, não sei ainda a posição dos senhores, mas nós precisamos refletir mais. Há uma proposta nacional de desvincular aquelas rubricas constitucionais, sobretudo de educação e saúde, como proposta do governo federal, para que dê mais flexibilidade aos gestores. Nós precisamos refletir se isso de fato é bom para os nossos munícipes, se isso de fato é bom para os nossos gestores, para o nosso Estado, para os nossos prefeitos, para os nossos municípios. E a partir do momento em que você desobriga percentuais obrigatórios de rubricas de cima para baixo, que parte inclusive pela União, pelo Estado e pelos municípios, eu não sei como fica depois esse pacto federativo. Nós temos que realmente estar vigilantes para que a sociedade não seja apequenada, que a sociedade não venha a ser reduzida no seu direito fundamental da saúde. Então, finalizando, agora eu volto aqui à mesa, de coração, deputado Adalmo, falando por todos os nossos colegas, o que o senhor faz, como propositor nessa tarde, somente revigora a nossa pujança, o nosso espírito, a nossa motivação de querer fazer mais, de poder fazer mais, de não ficar em casa, de realmente colocarmos a cada dia o nosso tijolinho, que o senhor nos dá esse impulso, esse incentivo de poder fazer para a nossa sociedade. no tamanho das nossas forças, mas todos juntos podendo fazer. Então, muito obrigado, deputado Adalmo, por essa proposição. A gente vai registrar isso nos anais da história da Ampasa, vai para o nosso site e vai para a nossa próxima edição. E já deixo aqui o convite, que na nossa próxima edição, essa revista tão especial, no seu segundo número, que trafega por todo o mundo oficial, desde os ministros do Supremo, desde a Presidência da República, desde o Senado, desde os deputados, desde esta Casa, desde os nossos procuradores gerais, nossos associados. Então, já deixo aqui o convite. Por ser tão espetacular essa Casa, Assembleia Legislativa, que participe conosco dessa revista, na forma de artigo, na forma de entrevista, levando para o Brasil o que há de melhor, e há muita coisa muito bacana que precisa ser divulgada, dessa nossa Assembleia Legislativa, que representa todo o Parlamento e o povo mineiro. Então, muito obrigado, deputado Carlos Pimenta, pela sua amizade, pelo seu companheirismo, pelas nossas lutas, por tudo que o senhor representa e personifica, como homem público, defensor desse direito sagrado que é a nossa Assembleia. Muito obrigado. Muito bem. Como sempre, brilhante. Nós vamos, neste momento, então, proceder à entrega do voto de congratulações. Eu convido o Dalmo para que possa fazer a entrega. Pois não, o doutor Gilmar. Obrigado a todos. Este voto de congratulação tem o seguinte dizer. Por ocasião dos 15 anos de fundação da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, a Ampasa, consignamos nossa justa e honrosa homenagem às importantes ações desenvolvidas na promoção da defesa dos interesses relacionados ao direito fundamental da saúde, extensiva aos membros dos Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito Federal e da União, atuando com excelência a Ampasa. É um referencial que está há mais de uma década trabalhando pela garantia dos princípios e diretrizes constitucionais garantidos na Constituição Federal e no ordenamento jurídico nacional. Belo Horizonte, 30 de outubro de 2019. Dalmo Ribeiro, deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Nós indagamos aos nossos ilustres convidados e convidadas se desejam fazer uso da palavra para as suas considerações. Muito bem. Neste momento, nós passamos a palavra ao deputado Dalmo para as suas considerações finais e encerramento desta sessão. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando com este momento importante para todos nós. Devo destacar que, somente assim, o reconhecimento é expresso mais uma vez. Quero agradecer a disponibilidade do caríssimo presidente em receber a sua homenagem, parabenizando todos aqueles que trabalham incansavelmente pela saúde do povo mineiro. E a vossa excelência, deputado Carlos Pimenta, mais uma vez agradeço, penhorado, vossa excelência, a disponibilidade de abrir este espaço para a sua modesta homenagem. Mas tenho certeza que ficará gravado na história da nossa associação. Muito obrigado, caríssimo promotores, todos aqueles que fazem parte da diretoria. Muito obrigado. Boa tarde. Nós agradecemos ao deputado Dalmo. Cumprimentamos a todos. Realmente, hoje, a saúde pública, principalmente aqui no nosso estado, é um desafio muito grande. Nós estamos vivendo aí, talvez, o pior momento de todos os últimos anos. Eu já estou aqui há alguns anos, alguns mandatos, e eu nunca vi uma situação tão difícil, tão sem compromisso, e faltando pessoas e faltando instituições que, efetivamente, possam nos auxiliar, auxiliar o povo de Minas Gerais e encontrar o mínimo caminho possível. Nós estamos aí fazendo uma aproximação muito grande da Comissão de Saúde com o governo do estado. Nos últimos quatro anos, essa comissão, doutor Gilmar, o senhor é testemunha disso, nós ficamos quatro anos numa situação quase que de encurralamento pela falta de assistência, pela falta de condições, pela falta de programas, pela falta de financiamento da saúde pública. E, muitas vezes, tentávamos, tentamos aproximar do governo, tentamos dar aí as nossas opiniões, contribuir, e não encontramos sequer uma porta aberta para que a gente pudesse ajudar a melhorar um pouco a situação. O Ministério Público foi essencial. O Ministério Público foi de uma presteza muito grande, porque estava aqui ajudando, acolhendo as denúncias, promovendo a mediação. E eu acho muito interessante a posição do doutor Gilmar, porque é uma das pessoas que, não vou dizer que ele se colocou contra a judicialização, mas ele preferiu o caminho da mediação. Porque hoje, praticamente, a fila da judicialização, ela talvez esteja tão grande ou maior do que a fila dos pacientes do SUS, que necessitam, muitas vezes, de coisas mínimas. Eu tenho notado, eu tenho visto aqui, pessoas entrarem na justiça através dos seus advogados, do órgão da advocacia que cuida da defensoria pública, às vezes por questões mínimas, em busca de medicamentos que, em termos genéricos, custam muito pouco, mas é impossibilitado, a incapacidade que hoje tem um cidadão de ter acesso a medicamentos básicos, para tratar de uma pressão, para tratar de um diabetes, pessoas procurando a judicialização em busca de um frasco de insulina, de um medicamento que custa muito pouco. E, por outro lado, a incapacidade de resposta do governo. Tem gente que fala assim, o custeio da saúde pública é uma vergonha. Eu acho que tamanha vergonha, tão grande quanto, é a falta de programas, é a falta de investimento, é a falta de gestão da saúde pública. Hoje, antigamente, a gente via falar muito nos ralos do recurso da saúde, de pessoas utilizando recursos para outros fins, se locupletando. Hoje, talvez, a gente escuta muito pouco sobre esse ponto, mas é mais a falta de gestão pública. A falta de gestão pública. Na reunião de hoje, na parte da manhã, quando a gente estava comemorando o Outubro Rosa, e foi uma reunião memorável que nós tivemos aqui hoje, mas com entidades dando referências e testemunhos sobre o trabalho que faz no acolhimento às pessoas com câncer. Então, nessa reunião hoje, na parte da manhã, nós vimos muito disso. Denúncias de cidades que têm mamógrafos, que foram distribuídos por critérios, muitas vezes, políticos, e nós, talvez, temos que nos penitenciar também, Dalma, porque, muitas vezes, você fala eu vou pegar uma emenda parlamentar, vou mandar um mamógrafo para algum local e esse mamógrafo está fechado. Mas também por falta de programas do governo do Estado. Eu falava hoje com os representantes da secretaria que parece que todo secretário que entra no governo de Minas, na Secretaria de Saúde, eles apertam o botão do piloto automático e deixam as coisas acontecerem da mesma forma, na mesmice, e não há nenhum programa diferente para poder acolher as pessoas. Então, falta recurso? Falta. Mas falta muito mais comprometimento e gestão para a gente melhorar a saúde pública aqui do nosso Estado. Os secretários, eles entram na secretaria e eles, vexatoriamente, eles se submetem ao humor do secretário de Fazenda na liberação de recursos. Recursos da saúde são recursos constitucionais, doutora, entende? Se o doa décimo tem que vir para cá, para a Secretaria de Saúde, eles sabem que simplesmente eles fazem um corte linear na saúde e falam, não, esse mês só vai 100, enquanto deveria ir 300, tem mês que tem uma hiperarrecadação, que deveria ir 800, e continuem os 100 milhões do mesmo jeito para fazer face a uma saúde pobre que nós estamos vivendo aqui. Então, eu queria, neste momento, render as minhas homenagens a esse homem aqui. O doutor Gilmar, ele tem um coração que vocês nem imaginam o coração desse homem, de bondade, de compreensão, de entendimento. É uma pessoa... Eu torci muito para o senhor ser eleito deputado federal, doutor Gilmar, nessas últimas eleições, porque seria, sabe, um upgrade enorme lá na Câmara Federal, de uma pessoa que tem o domínio, que tem capacidade, que tem experiência, que tem bagagem. Mas Deus não quis, quem sabe na próxima, mas, de qualquer maneira, o senhor contribuiu muito com a nossa comissão, com o povo de Minas e com a saúde. E esse órgão, a Ampasa, eu pouco conhecia, mas eu estou vendo aqui as ações que vocês fazem. Então, muitas vezes, um promotor de justiça, já aposentado, e que poderia estar hoje curtindo a sua vida, talvez até advogando, e hoje se dedica a um órgão dessa natureza. Então, isso tudo engrandece, nos dá força de entender de que nem tudo está perdido. Eu respeito muito o Ministério Público, principalmente promotores jovens que muitas vezes se formam, conseguem ter esse título tão importante, que é um título de promotor. Eu venho de uma família de juristas, meu pai foi juiz de direito, eu conheço muito aquela época dos promotores, muito ligados. Hoje, um promotor pode chegar perto de um juiz que já está taxando ele de coluio. Então, não é dessa maneira. O promotor tem um papel essencial na sociedade e, na área da saúde, além desse papel essencial, um papel de desafio. Nós temos que dar um jeito na saúde pública deste país e nós temos que começar onde a gente vive, onde a gente mora, é no município da gente, é na comarca da gente, é fazendo esse papel de não esquecer das suas origens, do seu trabalho e dedicar um tempo para poder propor, questionar, isso tudo é muito importante. Então, muito obrigado pela presença de vocês, vocês não sabem o quanto essa reunião, tão singela, mas ela é significativa, porque nós estamos, através do Dalmo, reconhecendo o valor, o papel que vocês exercem na sociedade e, principalmente, nesses bancos aqui da Comissão de Saúde, em que a gente tem defendido muito uma saúde de qualidade, uma saúde voltada para as pessoas humildes. O SUS é um dos programas mais belos que nós temos. não é à toa que países bem mais desenvolvidos que o Brasil copiaram o nosso sistema. O que falta é isso, é comprometimento e gestão. Os recursos, no momento que você tem programa, eles aparecem, pode ter certeza. Agora, sem programa, sem rumo, sem para onde ir, sem propostas, todo mundo vai dormir no seu berço esplêndido lá em Brasília e as coisas não chegam até aqui. Então, Minas Gerais tem a sorte de tê-los. Minas Gerais tem a sorte de ter esse homem, é um homem de H maiúsculo, é um homem que eu respeito, que eu tiro o meu chapéu e que eu agradeço muito a Deus por ter convivido com ele durante tanto tempo. Muito obrigado a vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do Dalmo, dos convidados e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem, presidente. Obrigado.